Abertura 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 Vai ser legal, vamos para essa experiência E vocês vão ver como é que isso funciona Maravilha Pessoal, a próxima etapa é a gente agora Colocar a cera no quadro que a gente vai colocar Dentro da caixa isca Então eu vou lançar a mão da minha lâmina de cera alveolada Da cera de abelhas Encaixei aqui na ranhura do quadro Ok? Bacana, beleza Deitei o quadro agora Aqui na tábua de encrustar Pré-aqueci a carretilha Venho aqui agora por cima do arame e prendo a cera no arame, ó ó como é que é a cera já sai aqui retinha aqui, ó, pra gente colocar no próximo quadro, esse quadro já tá com a cera aqui, tá prontinho pra poder ser colocado na isca, vamos passar aqui pro próximo quadro maravilha, pessoal, chego aqui agora, ó, mais um quadro vamos colocar aqui, ó a lâmina de cera encaixou aqui na ranhura do quadro deitei o quadro sob a tábua ok? venho aqui agora aqui com a carretilha e fixo o arame na cera puxando em seguida a lâmina ó tá aqui o quadro aqui, pessoal, já com o arame e a cera próximo quadro, não acabou não, são cinco, tá? a caixa e a isca são cinco quadros o próximo passo agora é eu fazer a fixação dessa cera no quadro pra isso eu lanço mão de um caneco que tem cera de abelha líquida aqui dentro ela tá sendo pré-aquecida aqui no fugareiro ok? a gente agora vai despejar um pouquinho de cera aqui sobre a ranhura do quadro só pra poder fixar ó fixou escorreu tranquilo quando você falar beleza? vamos aqui, ó, pessoal colocar o caneco olha aí bem presta atenção só despejar um pouquinho de cera líquida ó pra poder soldar essa tira de cera no quadro pegou bem? maravilha pessoal, nosso próximo passo é a montagem da caixa isca a gente tem aqui uma caixa de papelão que é a caixa que a gente utiliza pra capturar abelhas ela tem dimensões definidas nós vamos fazer a dobra dela aqui pra poder colocar os quadros dentro pessoal, não tem desse negócio de usar lata de tinta caixa velha caixa de isopor isso aí não dá certo não isso vai triplicar o teu trabalho e o aproveitamento de enxames é muito baixo muito pequeno caixa isca de papelão vocês vão ver aqui agora vamos fazer aqui a dobra dele a dobra aqui das beiradas aqui da caixa ok? pegamos aqui a fita vamos agora aqui prender a caixa passei a fita coisa bem simples tá aqui prendi prendi maravilha presta atenção agora pessoal olha como é que nós vamos fazer aqui a colocação dos quadros eles tem as dimensões de uma caixa de madeira de um núcleo de madeira langstrote de um núcleo de madeira padrão ok? então vamos chegar aqui os cinco quadros deixa eu fazer a dobra aqui das beiradas pra vocês verem aqui os quadros se apoiando os cinco quadros que a gente colocou a cera essa cera que a abelha vai utilizar pra poder iniciar a construção dos favos ela já vai fazer a construção dos favos nos quadros é como se ela estivesse habitando um louco de árvore ok? coloquei os cinco quadros acabou não o próximo passo feromônio pra atrair o enxame de abelha isso aqui é um produto a base de própolis cidreira e álcool etílico ele fica num tempo determinado de maceração pra gente poder extrair o principio ativo desses produtos pra poder vir pra dentro da caixa isca olha só como é que a gente faz aqui a colocação do feromônio com a tampinha eu faço aqui a medição agora é uma caixa nova coloco aqui duas tampinhas aqui só jogar só jogar não tem burocracia não tem frescura cheguei agora vou fechar a caixa e vamos também passar a fita gente vocês estão vendo que é uma caixinha de papelão como várias caixas de papelão que tem o que muda é que ela tem as dimensões e as medidas de um núcleo de madeira de uma caixa de madeira aqui tá a caixa isca pronta mas ainda falta trabalho e por onde que a abelha vai entrar? ela tem que entrar por alguma entrada tem que ter um furo e a gente vai fazer esse furo aqui agora e mostrar pra vocês aqui na parte de baixo da caixa presta atenção com o auxílio aqui de um estilete uma faquinha alguma coisa eu vou abrir aqui um rasgo um corte de forma que essa beirada aqui da caixa ela tombe de maneira que a abelha vai chegar pousar e entrar pra dentro da caixa isso aqui é a entrada da caixa o próximo passo o próximo passo nosso é passar o plástico de proteção da caixa o próximo passo então é o plástico a gente vai utilizar aqui um rolo de plástico filme presta atenção vou rodar a caixa inteira aqui pra poder travar essa caixa com plástico filme aqui vamos aqui agora virar ela aqui pra cima já coloquei a cera já coloquei os quadros já coloquei o arame agora vou pegar essa caixa levar lá pro apiário esse vídeo aqui agora a gente vai sair daqui agora e vamos reiniciar ele lá dentro do apiário colocando a caixa isca lá no mato caixa isca aqui a gente tem aqui um local de tronco aqui ó que tá numa meia altura muito bom não tá direto ao chão tá na altura das mãos nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre a questão da altura das mãos veja bem a colocação da isca vou chegar com ela aqui ó ó o alvado aqui voltado aqui pra frente nós vamos colocar a caixa isca aqui no meio do tronco pessoal aquela caixinha isca que a gente espalhou já tá aqui capturado abelha entrando aqui trabalhando carregando mel polo e já tá até ferroando tá nós vamos espalhar mais caixas iscas aí e fazer vídeo pra vocês é isso aí meus amigos vocês viram como que é fácil montar uma caixa isca e capturar um enxame de abelhas o espaço entre o tempo que a gente montou a caixa isca espalhamos a caixa isca e capturamos o enxame foi de uma semana é muito rápido a abelha vem mesmo né então coloque isso na sua propriedade implante isso na sua propriedade mas aí você deve estar se perguntando como que eu vou fazer pra poder desenvolver essa colmeia depois desenvolver esse enxame isso vira mel vira produtos das abelhas aí você entra em contato com a gente que a gente tem aqui todas as ferramentas pra você desenvolver a criação de abelhas na sua propriedade fazer a sua propriedade efetivamente produtiva e 100% rentável está nas suas mãos aproveite essa oportunidade eu vou fazer a sua propriedade 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 eu vou fazer a sua propriedade